Música Ricardo Camignani, são quantos anos já de Wine Brands? Esse ano a gente completa 5 anos. Ah, não é verdade? 5 anos? 5 anos. Gente do céu! Passa rápido. Me conta, como é que está indo? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, parabéns pela escolha aqui do Museu da Casa Brasileira, que é um lugar muito charmoso e central, muito bom gosto. Me conta um pouquinho da Wine Brands, como está, perspectivas... Esse aqui é o Wine Lounge, é um evento que a gente organiza a cada 2 anos, e é uma forma de a gente apresentar para os jornalistas, para os nossos clientes, as novidades. Então a gente tem, normalmente todo ano você tem um catálogo que apresenta novidades, mas aqui a gente traz os nossos produtores, e a gente faz uma degustação num ambiente bastante descontraído, para os amigos, para os jornalistas, para os clientes. Então é um evento que, a primeira edição foi muito sucesso, e a gente está repetindo, e vai repetir a cada 2 anos. Então estamos trabalhando, apesar dos desafios... São quantos rótulos hoje? Hoje aproximadamente 350 rótulos. E vocês vendem direto ao consumidor final também? A gente vende direto no nosso site e também no nosso Televendas. Como é que está a carteira hoje? Hoje é mais cliente direto ou mais restaurantes e rojas? O nosso volume é muito maior, 90% são os clientes restaurantes e anotérios. Legal. O cliente final ainda é uma participação bastante preferida. Sucesso, Ricardo! Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo.